Oi moçada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, você já viu o pobre triste na sexta-feira? Hoje é de farrear, hoje é de festar Um monte de vocês pediu pra eu testar produto de tirar mancha na cara Mas eu ainda não tenho mancha na cara Então eu cacei na internet um produto lá Um que tira mancha e tira ruga Porque eu posso não ter mancha, mas meu pé de galinha tá aqui ó Com unha e tudo, tem uns riscos na testa Também, um vinco aqui Eu tô praticamente uma tabuada aqui já quase Então eu acho que se funcionar numa coisa, às vezes funciona na outra né Mas vamos fazer fubá Vai que você goste da receita, você faz na sua casa também Se você tiver os ingredientes, ó, não custa, não é mesmo? Quer dizer, custa sim, porque é mantimento Mas é um pouquinho só, prometo pra vocês que é bem baratinho de fazer Então se você tá caçando uma coisa Pra ficar mais jovem, pra tirar os riscos da cara Pé de galinha, vinco, bigode chinês E tá querendo arrancar as manchas da cara também Fubá, porque diz que arranca Fique aqui que eles vão testar esse produto agora Aí se inscreva também, que é muito importante você se inscrever, viu? Ah, deixa eu contar outra coisa Eu tô adorando vocês que tão escrevendo os outros E os outros saberem, tão pegando o celular E tão escrevendo, porque de repente vai chegar a notificação A pessoa vai assistir, vai gostar E vai se juntar com nós Faça isso mesmo, fubá Faça a turma se inscrever Você que já tá inscrito, deixa o seu joinha E vamos passar o produto na cara agora Bom, primeiro de tudo que a mulher falou, fubá É pra limpar bem a cara Eu vou limpar a minha com soro fisiológico Ó, aqui eu já contei pra vocês porque que eu passo soro fisiológico Tem um vídeo meu aqui que tá contando Ele tira tudo a descamação da pele, fubá Eu sou praticamente uma cobre de dia de frio Eu troco de pele a cada semana E vai desfalecendo tudo Só que depois que eu comecei a passar o soro fisiológico Eu nunca mais descasquei Eu tinha caspa na sobrancelha, vocês acreditam nisso? É um apocalipse Mas depois que eu comecei a limpar com soro fisiológico Foi uma benção na minha vida E eu só limpo com ele agora Então você tem que limpar pra arrancar o grosso da pele primeiro Pra não poder passar o produto Olha que sujeira, meu Deus do céu Vocês tão vendo? Parece que eu trabalho em fábrica de café Eu não posso sair com a cara escura desse jeito Bom, tá limpinho agora Agora, primeira parte da receita Vamos pegar um ovo Eu peguei esse aqui da geladeira É bom que ele esteja bem gelado Que a hora que você põe na pele já dá um susto Já dá uma ribada, né? Então já é bom também Então deixa eu quebrar aqui Ah, o importante é só aclarar a fubá Nós não queremos saber da gema não A gema só serve pra comer E olha lá se não tiver choco ainda Deixa eu abrir aqui então Ai, que medo de arrebentar tudo Pronto, tirei a tampinha Vou pôr aqui só a clara Se for só pra você, fubá Só um pouquinho da clara serve Você não precisa pôr tudo Dá pra fritar e comer isso daqui Que é o que eu vou fazer aqui em casa Porque isso aqui é a mistura que eu tenho hoje É arroz, feijão e metade de um ovo O resto vai passar no rosto Ainda bem que é ovo, né? Porque se fosse metade de um bife Dava mais dói Agora tem que pegar essa clara aqui, fubá E bater em neve Bater bem batidinho, sabe? Que é pra desfalecer Até ficar branquinho Então vamos bater aqui Pronto, bateu, fubá Ó, ele vai ficar assim, ó Branquinho Mesma coisa do guspo da gente Que a gente tá com muita sede Sabe? Que o guspo sai por espuma É desse jeito que fica Credo, né? Agora deixa eu pegar aqui Minha calcinha de tampar a barriga De apertar a barriga, na verdade, né? Porque eu não tenho aquelas coisinhas De pôr aqui que as blogueiras põem Mas o importante é jogar o cabelo pra trás Porque se grudar a cara no cabelo É só Jesus pra tirar depois Então o que você vai fazer, fubá? Você vai pegar um pouco desse guspo Né? O ovo E vai passar na cara sua, ó Passar bem passadinho, fubá Tudo quanto é canto aqui, ó O ovo diz que é um produto milagroso Você passa na beira do galinheiro Depois A galinha, ó É bem pro seu zóio E vai falar assim Gostou do produto? Saiu do meu c... Eu falava na cara da galinha Saiu nada Eu comprei no caminhão que passa E vende 30 ovos por 10 É, gente Tem que tomar cuidado com esses caminhão Gente do céu A vizinha aqui de casa Comprou um Tava toda feliz com a bandeja 30 ovos por 10 na mão A hora que caiu no chão Só escutou o barulho Pof Pense no ovo podre Choco Eu sei que a hora que subiu Aquele fedor do ovo choco Foi só gato correndo Cachorro latindo Rato gritando Passarinho caindo do fio Mas a rua inteirinha Ficou fedendo o ovo podre A gema tava até verde A clara era só um vento fedido Agora que passou no rosto inteiro, fubá Você faz movimento circular assim Que é pro ovo Entrar na entranha da sua pele Sabe? Que ele pegar bem no poros Tudo quanto é buraco Que tiver aqui Ele vai entrar Não o buraco do nariz O buraco do poros Pronto Agora, gente Que já passou Nós vamos esperar esse negócio secar Tem que secar até virar um pau aqui Então vou esperar um pouquinho aqui A hora que secar eu volto Espere aí Pronto, fubá 5 minutinhos já secou Vocês acreditam nisso? Só que a minha pele tá assim também, ó Agora a mulher diz Que é pra gente pegar um creme De passar no rosto Eu vou usar esse daqui Que vocês mandaram pra mim no vídeo De abrir nas coisas Mas o creme que você tiver na sua casa Você pode passar Se você tiver cara de pau Você passa óleo de peroba Bom, vou passar aqui, ó Ai, é por cima mesmo, fubá Não assuste não É assim que ela ensinou Ai, meu Deus Que dó do meu creme Mas é por uma boa causa Nossa, até parece que espalha mais Passe bem, fubá Não tenha dó Porque sua pele tá precisando Tá com mancha Tá com vinco Tá com ruga Então já viu, né? Esfregue assim, ó Que é pra misturar No ovo ressecado Ai, tô parecendo uma vizinha minha Que vivia passando minâncora Qualquer coisa Ela passava minâncora Ressecava a cara Passava minâncora Levava picada de inseto Passava minâncora Ficava com vergonha Queimava a cara Passava minâncora Ela falava que minâncora Era bom pra tudo, gente do céu Nunca passei Será que é bom mesmo? Ela vivia com a cara branca Parecia uma gueixa Passa bem na testa Eu tenho uma testa, gente do céu Que pra descascar Acho que sai uma casca por dia Ainda bem que vocês deram Esse creminho aqui pra mim, gente do céu Porque eu tava passando O creme de carcanhar Da mãe no meu rosto Se bem que hidratava, né? Se hidrata carcanhar O que que não faz com a cara da gente? Passa bem no nariz aqui Que eu tenho um nariz tão desidratado Pronto, tá passado Ela passei bem Agora ela falou que é pra fazer assim, ó Sabe esses movimentos assim pra cima? Acho que é pra ajudar Dar uma ribada, né? Pro corpo entender Que não tá na hora de Despencar ainda Ó, ela fazia assim na testa Fazia assim na fonte Não, aqui é a minha entrada A fonte é aqui Aí minha entrada, gente do céu Tá indo pra nuca já Tô parecendo o mestre dos magos E ela fazia aqui assim, ó Se eu faço assim O galo canta no nariz Fica desse jeito Que nem um bezerro, imagina? Candice Pai Deixa eu segurar o nariz aqui Eu não passei muito aqui na barba, fubá Porque aqui só tem pelo Então eu não pego as coisas Ainda vocês que não tem barba Vocês passam em tudo E aqui embaixo ela fazia assim, ó E aqui assim E no zóio ela puxava Assim que parecia uma japonesa Então você faz isso também, ó Vai puxando Depois que você viu que a pele Chupou tudo o creme Agora ela falou que vai esperar 40 minutos, fubá Agora sim espera Vamos esperar 40 minutos Então nós já vem Espere aí Pronto, já deu 40 minutos Aproveitei esse momento Pra colocar coraçãozinho E responder alguns de vocês Gente do céu Que eu não tô dando conta Mas é muita gente que chegou aqui Mas ainda bem, não é mesmo? Mas então Agora eu vou lá lavar o rosto Lá tirar tudo essa nhaca da cara E vou voltar aqui com o rosto seco Pra não ver se adiantou Se deu uma ribada O que aconteceu? Espera aí, fubá Vou lavar ali e já venho Fubá do céu Você não vai acreditar Olha, lembrando que eu lavei só com água Porque o rosto já tava limpo, né? Mas olha, passando a mão assim Tá macio Olha, eu não consigo dizer pra vocês E se essa é a melhor hidratação Ou sei lá o que que é isso Que eu já fiz aqui no rosto Mas que tá macio Tá macio Que parece Meio coi passar a mão em pele De nenenzinho, fubá E você achou? Deu uma ribada? Você acha que eu fiquei 10 anos mais jovem? Tá parecendo que eu fui na Eliana? Olha, sinceramente Eu gostei da maciez, fubá A mancha, como eu disse pra vocês Não tem mancha no rosto Então não tem como eu dizer Pra vocês se funciona Mas vocês têm que testar aí Na casa do seis Agora eu vou falar pra vocês Ficou macio Macio de uma maciez Fazia tempo que eu não sentia E parece que deu um negócio Nas minhas rugas aqui Ó o pé de galinha, ó Fubá do céu Dá até pra piscar pra tu ir na rua Gente, testa na sua casa Não vai custar quase nada É só metadinha do ovo mesmo, né? Um pouco de creme Que você já passa Faça aí que eu acho Que esse você vai gostar Porque eu gostei aqui Eu não sei se é melhor esse Ou aquele do arroz Que eu já fiz Ou aquele outro da paz de dedo Gente, eu já fiz tanta coisa no rosto Dê uma olhada nas playlists aqui embaixo Que você vai achar Um que funciona na sua pele Mas esse aqui eu adorei, Fubá Bem massinho mesmo Ó, sinceramente Eu acho que fazer esse aqui Antes de maquiar é batata Eu espero que você tenha gostado Esse vídeo, Fubá Eu espero que você tenha se divertido bastante Desculpa não trazer um vídeo melhor Pra você Já tiver que eu tô apurado Cheio de coisa pra fazer Mas você sabe que eu não esqueço do seis, né? Porque eu amo muito o seis Eu gosto muito do comentário do seis E eu gosto de saber que vocês estão tudo inscritos Trazendo mais gente pra se inscrever no canal Segunda-feira eu volto com mais vídeos Agora se divirta no final de semana, tá bom? Dê bastante risada Se tiver casa pra limpar, limpe Vai fazer o que, né? Vida de pobre é assim Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois Aí vai que você gosta Faça um maratona no final de semana E faça alguma coisa pra ajudar o canal Sorria sempre, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo